Vamos continuar aqui, me dá a foto do Pedro Vitor, por favor, porque agora eu vou contar uma história que já se tornou um drama pra essa família. Porque são mais de três anos que a família desse jovem vive agoniada. No dia 4 de dezembro de 2020, ele saiu de casa, lá em Lima Duarte, por volta de três horas da tarde. Depois disso, ele não foi mais visto. E há alguns detalhes nessa história que podem levar a polícia a descobrir o que foi que aconteceu com o Pedro. Basta querer, ter uma boa vontade de investigar. Primeiro, a mãe dele não nega em momento algum que o filho tinha envolvimento com drogas. Segundo ela, ele também tinha envolvimento em um homicídio registrado na cidade. Terceiro, nos últimos tempos, ou seja, pouco antes de desaparecer, ele apresentava alguns sinais de depressão. Então, a gente não pode negar que tudo isso leva a crer que o pior possa ter acontecido com esse jovem. A mãe também não descarta essa possibilidade. Só que isso, no momento, se aconteceu o pior ou não, acredito eu que nós não devemos pensar nisso. Porque essa família precisa saber o que aconteceu com o Pedro. A família tem o direito de saber. E é por isso que nós entramos nessa história. Para que essa mãe e os demais familiares possam ter uma resposta. Afinal, onde está o Pedro Vitor? O que aconteceu com ele? Põe a reportagem no Cidade. Pedro Vitor de Paula Delgado está desaparecido há mais de três anos. O jovem é de Lima Duarte, na Zona da Mata. Desde dezembro de 2020, a família dele não tem qualquer informação de onde ele possa estar. Um sumiço com várias perguntas. Afinal, o que aconteceu com o Pedro Vitor? A última vez que eu estive com ele, ele estava bem, estava tranquilo. Mas, segundo o pai, com quem o jovem vivia na zona rural do município antes de desaparecer, Pedro teria dito e demonstrado outra coisa. O pai dele falou assim que estava muito agitado. Muito agitado. Estava se sentindo direito, nem dormindo direito. E tinha umas pessoas ameacando ele. O rapaz teria relatado que já não aguentava mais ser ameaçado. A família afirma que não sabe quem são essas pessoas que estariam ameaçando Pedro Vitor. Mas suspeitam que possam ser traficantes, com quem o jovem teria dívidas de drogas. Eu creio que poderia ser alguém de fora que estaria, às vezes ele estaria devendo essas pessoas. Porque eram, acho que, três rapazes desconhecidos. A mãe ainda conta que nos dias que antecederam o desaparecimento, Pedro chegou a sair de casa várias vezes e dizer que não voltaria. Mas sempre após conversar com os familiares, ele retornava. O pai, inclusive, sempre o ajudava. Mas no dia 4 de dezembro de 2020, uma sexta-feira, ele não conseguiu mais. Pedro voltou a sair de casa e, desta vez, sem retorno. Só que ele estava muito quieto. Aí ele falou assim, ó, meu Pedro Vitor, muito quieto. Aí ele foi olhar e já não estava na cama mais. Ele tinha saído e, naquela sexta-feira, ele não voltou. Algumas pessoas chegaram a relatar que viram um jovem caminhando, desnorteado, pelas estradas da comunidade do manejo. Já era madrugada de sábado. Porém, ninguém soube dizer para onde lia. O pai do jovem registrou o boletim de ocorrência. A mãe de Pedro foi até a delegacia para pedir ajuda. O detetive aqui da delegacia, do Sr. Eduardo, ele foi até meio ofensivo comigo. Ele falou assim, ó, dona Aline, eu posso se sentar com você, o que pode? Ele falou assim, ó, seu filho é um assassino, usuário de droga, e ladrão e se sentado, entendeu? Ele falou até mal do meu filho. Aí ele falou assim, que provavelmente alguém poderia ter pegado isso. Pedro, eu falei assim, mas como assim, sumir, poderia ter matado ele e jogado em qualquer lugar, né? A mãe de Pedro conta que, de fato, o filho teve envolvimento em um homicídio em 2018. Ele morava com uma moça lá, e essa moça tinha envolvimento com drogas também, tinha, não tem. E me falaram que esse rapaz que ele matou tinha envolvimento com essa moça. Aí o rapaz invadiu a casa dele. Segundo a família, Pedro foi julgado, condenado e ficou preso por aproximadamente um ano. Quando saiu, se internou por duas vezes para ficar longe das drogas. O advogado veio para o Guaxapé, aí ele ficou numa clínica lá internado durante um ano, aí ele voltou para cá, para Lima do Arco, depois teve que internar ele de novo, e ele ficou mais uns nove meses lá nessa clínica, lá em Guaxapé, internado. Mas três meses depois que saiu da última clínica de reabilitação, o rapaz desapareceu e nunca mais foi visto. Três anos depois, o apelo da mãe do jovem é que a polícia dê informações concretas do que aconteceu com Pedro Vitor. Pode passar os anos que foi, e eu só quero saber o que aconteceu com ele. Se está vivo, se está morto, se está morto, quem fez. Achar nem que seriam os ossos dele, né? Para mim, que paz, né? Porque a cabeça da gente nunca morrou. E não adianta, né? Depois de tanto tempo, realmente passa tudo pela cabeça, né? Pensa-se no pior, pensa que ele pode estar em algum lugar e tudo. O importante é ter uma resposta. E a Polícia Civil de Minas Gerais, por meio de nota, informou que as investigações estão em andamento na Delegacia de Lima do Arco. Que várias diligências foram realizadas e a foto do jovem já foi encaminhada a Belo Horizonte para integrar o portal das pessoas desaparecidas e para que seja feita a confecção da arte para o cartaz. Até o momento, as investigações não apontaram qualquer relação com o crime e não foi possível a localização do desaparecido. A polícia pede que qualquer informação seja repassada diretamente à Delegacia de Lima do Arco pelo telefone 3281-1317, DDD ao 32, né? Ou pelo Disque Denúncia, que é o 181. Essa família precisa ter uma resposta. E tomara que ela venha o mais rápido possível. Nós faremos o possível para isso. Fizemos a reportagem, colocamos no ar. Vamos atrás da polícia quantas vezes forem precisas, for preciso para que isso seja esclarecido. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto